Bom dia meninas, tudo bem com vocês? Gravando aqui mais um vídeo pro canal. Já tô aqui na preparada, vou plantar o milho ali, o restante e as mandioca, né? Gente, não foi vídeo ainda, antes desse vídeo aqui tem outro que eu vou mandar quando eu for pra cidade, porque infelizmente a internet aqui deu problema, além de ter queimado a fonte, queimou o aparelho. Então a gente tem que comprar outro aparelho pra poder instalar a internet aqui, não tem como, nós estamos sem internet, tá? Então esse vídeo vai, primeiro tem um na frente, aí vai esse outro aqui. Vocês estão vendo que eu tô um pouco rouca? Mas esse meio é gripado. Então agora a gente vai lá plantar um milhozinho, espero que vocês gostem do vídeo. Minha esposa já colocou a cerca direitinho, já colocou as estacas, agora ele tá ali arrumando. Ontem eu capinei lá, tirei toda a palha pra poder fazer as linhas, porém eu não mostrei pra vocês, né? Pra poder plantar o milho. E agora estou indo lá, tá vendo? Prontinha pra luta. Minha capanguinha com as sementes e vamos lá, né gente? Vamos trabalhar, né pessoal? E é isso aí, vamos lá que eu vou mostrar um pouco pra vocês, de cada coisinha, tá gente? O dia tá assim, tranquilo. Querendo aparecer um solzinho, porém choveu a noite inteira. Aí minha esposa cercou quem tá, as vaquinhas não tá entrando aqui agora. É, é isso mesmo. Achei que tinha entrado um ali, falei, eu estaria mentindo pra vocês. Então vamos lá, né, que a gente tem que trabalhar, porque o dia não passa rápido. E a gente vai ter que ir embora, porque tem que arrumar essa internet. Porque não dá pra ficar aqui sem internet não, pessoal. Foi isso o tempo, né? Agora a internet é importante pra tudo. Ainda mais que a gente trabalha lá na cidade, a gente não necessita da internet. É quando eu tô aqui, eu trabalho pela internet, né, pra organizar as coisas. Aí gente, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem. Cercou tudinho, tá tudo cercadinho agora. Ele ia fazer as covas com tratorito, né? Só que ele resolveu fazer na enxada mesmo, porque a terra tá muito úmida. Ainda mais rápido também. Olha as pedrinhas. Ontem eu fiz as linhas aqui. Tá vendo? Tirei o capim que ele limpou, porém já tá nascendo o capim. Aqui, ele terminou a cerca. Cercou tudinho. Ali ele vai roçar. A gente plantar mais um mandioca. Vamos terminar de plantar um milho agora. Tá bom, pessoal? Tá meu esposo trabalhando. Bichinho levanta é cedo. Vamos trabalhar, né? E um bom dia pra vocês. Mais tarde eu volto mostrando mais, tá? Pessoal, tamo aqui. Meu esposo tá cavando. Deixa eu pontei um punhado aqui. Deixa eu tamper, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Jogo Duas sementinhas de milho Um pouco de adubo De plantinha Ali de novo Aí eu venho Até mesmo E é isso Inclusive a gente tá plantando uma adioquinha Boa tarde, meninos Tudo bem? Então agora já tá de tardezinha A gente plantou o milho todinho Já choveu bastante aqui Então com chuva não tem como você trabalhar, né? Aí a gente plantou uns capinhaçu Olha aqui as goiabeiras Tão florindo Olha, pessoal Coisa mais lindinha Essa aqui é goiaba vermelha E essa aqui é goiaba branca É o único pé que eu conheço Que tem por aqui É esse Aí, né? Ó Que um dia temos goiabas Então como eu falei A gente plantou o capinho Agora a gente vai ali no pé de piqui Desculpa, gente Eu gripei E não deu pra fazer muita coisa A gente já tem que ir embora Pra cidade Que igual eu falei pra vocês Temos que ter internet Felizmente Olha essa manga aqui Aqui um dia acabou as mangas, gente Olha que delícia Uma delícia, né? Meu pezinho de limão Ele tá meio amarelado E tá dando os limãozinhos Só que eu não tô vendo Nem vou mostrar pra vocês agora Não tô vendo Quando eu ver Outra vez Eu mostro pra vocês os limão Aqui é outro pé de manga Ó Tá vendo? E só choveu bastante Por aqui Na cidade de vocês Chovendo muito Aqui foi boa a chuva Muito boa mesmo Aqui tem outro pé de manga Aqui tem várias mangueiras Bastante variedade de manga Aqui é um pé de goiaba também Ó Ali é pé de caju Aqui é um pé de manga também Comum Tipo, se não é, é docinha Amor, nós podemos levar Dessa aqui também Pra mãe, ó A mãe é uma manga Comum, gente Ó Pena que quando eu voltar agora Em dezembro Já vai ter acabado, né Porque deram muito cedo Escutaram A vaquinha Ó o passarinho cantando O dia tá tão bom, né Tá se findando E eu vou filmando a estrada aí pra vocês Aqui tem uma graminha As vacas gostam de ficar deitadas aqui, ó Aqui tem esse pé de sucupira Vocês conhecem o pé de sucupira, gente Aqui, ó Só que não tá florido E não tem nenhuma baga Ah, aqui Deixa eu ver se dá pra Tá meio escuro, né Não tá dando pra mostrar, não Tá escuro Ainda vou mostrar uma baga pra vocês verem As vagezinhas dela A esposa vai na frente Ali Dá um zoom pra vocês verem Ó Ó Viu? São quatro e pouco da tarde O tempo tá bem fechado Nuvens Manasté A gente vai ver rapidinho Dá uma olhada lá no pé de piqui Que esse eu não peguei dele ainda Nem sei se tem ainda, né? E a gente vai lá E eu vou mostrando um pouquinho desse lado Da Rocinha Eu sempre mostro o lado da mãe A gente vai na longueira, né? Olha, gente, que lindo Olha O gado lá embaixo Viram? Vou passar o arame aqui, pessoal Dá uma brisa boa Cuidado Vale comendo o capimzinho Gente, é uma paz Vocês não estão entendendo Meu amor, vai ali com a foice Arrancando os matos Aproveitando Mas ele geralmente vem com a roçadeira O céu tá assim Nublado Muita chuva Ah, pessoal Não deu pra plantar mandioca Porque tá chovendo Porque tá chovendo Não tem como você Trabalhar de batida Ainda gripei Ainda gripei Quase que eu caio, gente Aqui é a estrada Que continua pra lá Mas é que a gente vai entrar Aqui dentro dessa matinha Aqui, ó Vai lá no pé de piqui Aí vou parar aqui um pouquinho Não, vou continuar mostrando mais um pouco Agora a gente tá indo Uma ratinha entrando, né Acerca, tá ali a divisão Agora a gente vai descendo Morrinho Aqui você vai roçar, né Ixi, tá só a roba já, hein Aqui tem que ser roçado, gente Mas é quando a gente tiver um tempo Ficar mais tempo aqui Porque agora a gente anda na correria Olha que uns dias A gente tá de férias A gente vai ficar aqui bastante tempo E dá pra fazer muita coisinha, né A gente vai descer aqui Tem uma grota Ó Tá vendo? Tem uma grota E o mato O mato quando chove Cresce mesmo Não tem conversa Aqui não tinha nem o matinho Olha o tanto já Tinha uma estrada aqui Onde o trator passou Olha aí Já tomou de conta Aí nós vamos subir Depois eu mostro pra vocês Quando chegar no pé do piqui, tá bom? Conhece o nosso peixe branco? Na nossa região a gente usa muito pra fazer xarope Fazer com mel Aí o pessoal fala que cura a pneumonia Brompa tosse Inclusive vou levar um Um pouquinho agora pra fazer pra mim Um chá pra mim tomar Né? E na região de vocês Vocês usam pra quê? Igual sucupira lá Que eu mostrei pra vocês É boa pra Inflamação na garganta A gente amassa ela no mel E vai E vai provando Não é muito gostoso, né? Mas serve muito pra inflamação de garganta Então você Tira aquele Bate ela junto com o algodão Tira o suminho dela E passa na garganta É muito bom E esse aqui Bom, pneumonia Pra gripe Pra limpar os pulmões Entendeu? E o pé de piqui é esse aqui Ó, gente Esse pequenininho aqui Ele tava cheio de fruto Mas já caiu Já tinha quase certeza disso As ararinhas devem ter comido Aqui Tá vendo que esse tá tudo ruidinho? Mas não tem nada não É assim mesmo A gente tem que partilhar com a natureza Ela dá pra gente E dá pra todos Repartindo, né? E é isso Eu vou tirar aqui umas folhinhas de Essa peixe Pra me fazer Pra mim Como eu não posso Com açúcar Porque esses gizão Eu tô evitando Eu vou fazer um chá, né? Toma É o jeito Aí eu faço com outro chá Lá pra dar um gostinho mais Delicioso Eu vou fazer Pra mim Vou dar um tantãozinho aqui Vocês também podem colher assim E deixar secar Faz o mesmo efeito, tá, pessoal? Mesmo jeito É isso aí Vamos embora, né, amor? Agora a gente vai embora de novo Seguir o caminho de casa Quando chegar lá Eu falo com vocês Meninas Mostrar mais um pouquinho Da minha lacinha Meu esposo tá muito fotogênico, né? Olha, ele aparece Olha aqui Tamo em cima do morro Olha Olha, gente Vou fazer uma volta aqui Pra vocês verem Olha Olha lá as nuvens Em cima do lugar Serra Olha, gente Que lindo Aquele pedaço pelado lá Não é nosso Não É do vizinho As vaquinhas Tá lá Olha lá Comendo o capinhozinho Olha Aqui, gente Jogou a broquiária Esperava é dar, né? Se as vacas deixarem Mas, tá vendo? Tem muita pedra, gente Mas dá O capim Dá O pessoal planta lavoura de milho Soja Mesmo assim O terreno seja assim Só que gasta, né? Porque tem pouco calcário Tem que colocar adubo Tem que arrumar a terra Mas dá Mas gera gasto também E é isso Se pudesse sentir a brisa É tão gostosa Gente, tudo bem com vocês? Arrumando pra ir embora Ó Vou levar um pouco de manga Vou levar um pouco de manga Vou ali colher mais, tá? Colher umas mangas rosa agora A gente tá arrumando pra ir embora já O dia tá O dia tá de chuva Tem muito o que fazer, não Vamos escolher Aí eu mostro pra vocês, tá? Meninas, colhermos as mangas Agora a gente já tá Ajeitou tudo E já estamos indo embora Pra casa Né? A gente tem que trabalhar Que agora a gente tá sem internet aqui A gente vai embora Vai comprar o aparelho Agora a gente vai embora Olha lá a vaquinha A gente plantou milho Só ficou a mandioca Pra gente plantar depois Não deu tempo Ainda assim a gente tá com medo As vacas derrubarem a cerca lá E pisotear o milho todinho Nossa, porque As bichinhas danadas, pessoal Preciso de ver Que Deus nos acompanhe Na viagem Né? Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Foi um vídeo pequeno Mas foi bom, né, pessoal? Manga aqui no chão Manga comum Jogar pra zaquinha Aí elas comem depois Ela gosta Aí eu vou abrir o cochete aqui Vou desligar E falar com vocês um pouquinho Me despedindo Tá, gente? Deixa eu ver se eu dou Quando a gente abre esse cochete aqui Eita Duro Vou desligar aqui um pouquinho, pessoal Oi, meninas Aqui eu pronta Já vamos embora Pra Goiânia Aí como eu falei Tô aqui segurando o cochete aqui Senão vai cair, né? Minha esposa vem ali no carro Aí eu vou fechar o cochete Desculpa, minha mão E é isso aí Vamos que vamos Vamos estilo Pra casa agora Tomei um banho Os mosquitinhos aqui Tá tentando Que a gente vá com Deus Espero, como eu falei Que vocês tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Deixem seu like Esse vídeo vai meio atrasado Porque não tinha internet Quando chegar em Goiânia Que eu vou baixar Esses dois vídeos E lá eu continuo Gravar mais pra vocês Tá bom, meninas? E como eu sempre digo Até os próximos capítulos Um beijo enorme No coração de vocês Que Deus abençoe vocês A família de vocês E fiquem com Deus E tchau E teremos uma ótima viagem Com as bênçãos Do nosso Senhor Jesus Cristo Beijo, gente Tchau Tchau